Olá, pessoal, tudo bem? Ótima tarde a todos. Oi, oi, oi. Eu aqui, Joyce Hasselman, gente, eu trago informações gravíssimas, urgentes, exclusivas, em primeira mão e que eu preciso que você espalhe para o maior número de pessoas. Eu estou em viagem, em plena campanha, cheguei a Belo Horizonte agora há pouco e recebi, assim que estava saindo do aeroporto, em São Paulo, um documento extremamente importante que foi protocolado diretamente para o secretário de Estado americano, o Mike Pompeo, em Washington, D.C. E é um documento que foi encaminhado não por qualquer pessoa, nada mais, nada menos que um congressista americano, o congressista chamado Dana Hora Bakker, membro do Congresso americano. Preste atenção, tá? Eu não estou aqui brincando com vocês, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Tá aqui, tá aqui, gente, vamos ver, vamos limpar bem a tela para você ver, tá aqui, ó, Congresso dos Estados Unidos, Casa dos Representantes, o documento tá aqui, ó, encaminhado, tá? Para o Mike Pompeo, assinado, tá todo em inglês, obviamente, assinado pelo congressista Dana, tá? E que dá conta, vou publicar esse documento, tá? Vou publicar esse documento para vocês na minha fanpage, nas minhas redes todas e, obviamente, a imprensa também dará voz, né? A imprensa tradicional dará voz aí a esse documento, mas, basicamente, esse documento pede uma atenção especial do Mike Pompeo. Mike Pompeo, gente, ele é o secretário de Estado dos Estados Unidos, secretário de Estado dos Estados Unidos. É ninguém mais, ninguém menos do que o ex-diretor da CIA. ex-diretor da CIA, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não é qualquer um, tá bom, gente? É o braço forte da inteligência e da segurança dos Estados Unidos. Tá no governo de Donald Trump, tá? Assumiu o cargo no dia 26 de abril de 2018. Tá, minha gente? Então, este homem recebeu este documento que eu encaminhei para você agora, que eu mostrei para você agora, um documento que foi redigido ontem, foi redigido ontem e que chegou às mãos, portanto, do Mike Pompeo e que dá conta do seguinte, né? O Dana, né? O congressista escreve dizendo o seguinte, olha, eu peço atenção especial porque recebi relatórios, diz o Dana, recebi relatórios, né? De vários grupos, né? E que, grupos de inteligência, diz o congressista, e que, na prática, dizem que a Venezuela, o Irã e, sobretudo, o Resbola, estão articulando interferências na eleição presidencial do Brasil. Eleição presidencial do Brasil. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eleição... Vou ampliar pra vocês. Vou ampliar pra vocês aqui, ó. Eleição presidencial do Brasil. Tá aqui, gente. Tá aqui a documentação. Tá aqui, tá? Tá aqui a documentação. E aí, ele diz o seguinte, que, ah, ele teme muito, muito, pela questão da integridade física nesse processo eleitoral, integridade física nesse processo eleitoral e cita o Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mr. Jair Bolsonaro. Tá aqui. Tá, gente? Tá aqui. Tá aqui na documentação. E ele diz o seguinte, olha, ah, o Jair Bolsonaro, no dia 6 de setembro, ah, sofreu um atentado e, mesmo assim, recebeu 46% dos votos. Ele faz a citação, né? E nós tememos aqui por um segundo ataque, tá? Por um segundo ataque nessa corrida na eleição, eleição presidencial para o dia 28, tá? E pede providências ao governo americano, tá? Diz, olha, se for possível, por favor, eu peço aí as providências ao governo americano para que as eleições transcorram no Brasil com tranquilidade, para que as eleições possam acontecer com tranquilidade no Brasil. Ele pede aí precaução para o governo americano. Gente, isso aqui é de extrema gravidade e de extrema importância. Vocês se lembram que eu disse na semana, quando foi, minha gente? Um dia antes da eleição? Primeiro turno? Um dia antes da eleição no primeiro turno? Eu fui lá e fiz um vídeo, ninguém da imprensa deu, ninguém da imprensa deu, só eu e a imprensa americana, dizendo que o Irã, o Irã estava interferindo nas eleições aqui no Brasil. E agora tem um documento de um congressista americano, primeira mão, exclusividade aqui, mas pode divulgar, tá, gente? Eu entrego para quem quiser da imprensa. Vou passar para todo mundo, Folha, UOL, Estadão, Globo, quem quiser, tá? Tá aqui, tá aqui. membro do congresso americano, tá? Que pediu para o secretário de Estado do Departamento de Estado americano, Mike Pompeo, providências para que não haja interferências, inclusive nas questões de segurança aqui no Brasil. Isso aqui é extremamente grave, extremamente importante, tá? Repito, olha, documento está aqui, eu vou colocar, tá com um pouco de reflexo, tá, gente? Porque eu tô aqui fazendo o que dá para vocês, tô em meio à campanha, fazendo campanha pelo Bolsonaro, Brasil afora, tá, minha gente? E acabo de receber isso aí, como eu disse para vocês, olha, é um documento que foi encaminhado ontem, tá aqui, ó, foi encaminhado ontem, tá, para Washington, D.C. E quando um congressista americano pede ao governo dos Estados Unidos, preste atenção, preste atenção nas atividades da Venezuela, do Irã e do Hezbollah no Brasil, porque há riscos, e há riscos, inclusive, envolvendo a integridade física. Cito Jair Bolsonaro, eu digo para você, essa gente aqui sabe do que está falando, está monitorando toda essa tropa de terroristas e comunistas, eles têm informação privilegiada, não é uma teoria da conspiração, é um documento oficial, um documento oficial que foi encaminhado para o Mike Pompeo, um documento oficial, minha gente. Por isso, mais do que nunca, mais do que nunca, é preciso que haja um controle absoluto sobre a segurança do Jair Messias Bolsonaro. E fico eu folgo em saber que os Estados Unidos Unidos da América, fico eu muito feliz, folgo em saber que os Estados Unidos da América estão oficialmente, oficialmente comunicados do que está acontecendo e provocados, provocados, né, para mandar um recado claro e direto para essa tropa da Venezuela, do Irã e do Hezbollah, que de alguma forma, mais uma vez, querem interferir nas eleições aqui do Brasil e na segurança. dos candidatos, que candidatos, né, gente, na segurança do Jair Messias Bolsonaro, porque o outro candidato é amiguinho aí do Hezbollah, né, o outro candidato é amiguinho aí do Hezbollah. Isso é extremamente grave, extremamente importante, eu preciso que você espalhe essa informação para o maior número de pessoas. Vou colocar a documentação na minha página, tá bom, minha gente? Já avisei, obviamente, né, toda a nossa cúpula, toda a nossa cúpula, né, Bolsonaro não deve sair de casa para absolutamente nada, né, eles tentam interferir de todas as formas para os terroristas, para os comunistas, para o crime organizado, né, o Bolsonaro é o pior dos negócios, para o Brasil de bem é o que a gente precisa. Então, está aqui a informação para você, em primeiríssima mão, dei uma pausa aqui, como eu disse para vocês, estou em campanha aqui em Belo Horizonte, saio daqui amanhã, estou na Paulista, à tarde, e aguardando um posicionamento, ainda, né, que seja de bastidores aí do governo americano, o governo americano não vai cruzar os braços para isso, a gente não vai lavar as mãos para isso, né, pode até não ter nenhum anúncio oficial ou coisa assim, mas a partir do momento que uma documentação como essa chega até, né, chega até o Departamento de Estado americano, né, essa turma aqui que está tentando interferir na eleição do Brasil, certamente vai receber um recado de contra-ataque. É isso, minha gente, muito obrigada pela companhia de todos, vamos que vamos, porque o Brasil tem jeito, a gente vai mudar esse país, eu aqui, Joyce Hasselman, estou na luta para isso, braço forte do Jair Messias Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Simbora, minha gente, beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus proteja as nossas eleições, Deus, o Exército, as polícias, se necessário for, os Estados Unidos, e que tire tudo que é de sujo e que quer interferir naquilo que é a vontade do povo do nosso caminho. Vamos que vamos, minha gente, tchau!